Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News, 13 de março de 2013. Igreja Católica já tem um novo Papa. Feliciado pouco depois das 4 da tarde. Habemus Papa! Aplausos Acrebrendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, cui sibi nomen imposuit, Franciscum. Jorge Mário Bergoglio é o novo Papa. Ele é argentino e arcebispo de Buenos Aires. É o primeiro Papa latino-americano da história. Bergoglio adotará o nome de Francisco I. Música Fratelli de Sorelle, Buenasera. Aplausos Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui. Aplausos Vi ringrazio l'accoglienza la comunità diocesana de Roma al suo vescovo. Grazie. E prima di tutto prima di tutto vorrei fare una preghiera por il nostro vescovo e merito Benedetto XVI. Aplausos A fumaça branca saiu pela chaminé da Capela Sistina pouco depois das três da tarde horário de Brasília sete da noite horário local. O Papa foi definido na quinta votação do conclave. Uma multidão reunida na Praça São Pedro comemorou o resultado. Aplausos O conclave começou ontem 115 cardeais votaram para ser eleito Bergoglio teve dois terços dos votos. Ele substituirá o Papa Emérito Bento XVI que renunciou ao cargo no último dia 28 de fevereiro. Aplausos Ouvidas as últimas testemunhas arroladas por defesa acusação e pelo próprio juiz. Quem fala neste momento é Misael Bispo de Souza. Ele é acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima. Misael responde por homicídio triplamente qualificado. O carro e o corpo da advogada foram encontrados em 10 de junho de 2010 pelos bombeiros em uma represa na cidade de Nazaré Paulista perto da Grande São Paulo. Mércia foi baleada de raspão na mão e no rosto mas a causa da morte foi afogamento. A previsão é de que o julgamento vá até sexta-feira. Ampliação de direitos de empregados domésticos é aprovada em comissão do Senado. A proposta de emenda constitucional foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para votação no plenário do Senado. O texto concede direitos como adicional no turno, hora extra, jornada máxima e FGTS obrigatória aos trabalhadores domésticos. Hoje os senadores fizeram uma pequena alteração no projeto que passa a assegurar também às empregadas domésticas o direito à licença maternidade prevista pela Constituição de quatro meses. O texto não precisa de sanção presidencial e entra em vigor após ser promulgado pela Câmara e pelo Senado. E a seguir, música. Gabi Amarantos faz show em São Paulo neste final de semana. Uma frente fria mudou o tempo em São Paulo. Hoje o sol apareceu entre muitas nuvens e com as chuvas as temperaturas não subiram muito. A máxima agora à tarde não passou dos 26 graus e a noite promete ser chuvosa. Vamos aos detalhes da previsão. Com a frente fria as temperaturas caem um pouco mas a sensação de tempo abafado continua na maior parte do interior paulista. O sol aparece entre nuvens e pode chover forte em alguns momentos de forma localizada. No centro-oeste do estado os termômetros chegam à marca dos 29 graus em Presidente Bernardes e não passam dos 24 em Marília. No norte a máxima vai aos 27 em Franca e aos 29 em Ribeirão Preto. E os ventos úmidos vindos do mar resfriam à tarde no leste do estado. Na cidade de Sorocaba a máxima fica em torno dos 24 graus. Em toda a região incluindo a Grande São Paulo há risco de chuvas fortes e volumosas acompanhadas de ventos. A mínima de madrugada será de 18 graus e amanhã os termômetros não passam da marca dos 24 na capital. Na sexta-feira o tempo continua fechado e a máxima prevista é de 23. No fim de semana o sol volta a aparecer mas não esquenta muito. Máxima de 25 graus no sábado e de 26 no domingo. E agora a música. Gabi Amarantos e Elza Soares fazem show juntas em São Paulo. Elas dividirão o palco no Sesc Interlagos no domingo a partir das 3 da tarde. As entradas custam entre 1 real e 50 centavos e 7 reais. É o som de Gabi Amarantos que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Até lá! Saia vermelha camisa preta chegou pra abalar quando tu for na casa dela lhe buscar ela vai preparar café coado na calcinha só pra lhe enfeitiçar na aparelhagem tu vai ver só ela vai aprontar e não vai Legenda por Sônia Ruberti